A gente está fazendo um mutirão aqui hoje no campo nosso bilinão, a gente está contando hoje com mais de 10 reeducando aqui que estão dando apoio para a gente e mais funcionários da prefeitura. A gente vem programando há alguns meses de a gente fazer essa limpeza aqui, só que como de um jeito ou de outro a demanda da infraestrutura é muito grande e a gente precisa deles, a parte do esporte não consegue sozinho manter isso aqui, aí a gente conseguiu alinhar com o Renato, com o Milton, para que hoje fizesse essa limpeza em toda a região do campo aqui, não só do campo, na parte externa também, entendeu? O prefeito Gustavo Melo tem batido muito em cima dessa questão da limpeza e aqui o mato estava muito alto, choveu muito esses tempos, agora que deu uma diminuída, uma trégua na chuva, aí a gente vai fazer uma limpeza geral aqui, deixar no jeito. Vai beneficiar também a população que inclusive usa bastante aqui todos os dias. Pois é, então o estádio bilinão ele é muito usado tanto para caminhada quanto para o esporte mesmo, futebol, o pessoal pratica esporte, o futebol todos os dias aqui, se você passar todos os dias tem um pessoal jogando, fazem amistosos, fazem campeonato, tem campeonato no final de semana aí, vai ter um campeonatinho do Zoinho também, então assim, a gente vai deixar no jeito aqui para que a população possa usar, da forma correta, limpo, organizado, do jeito que o prefeito sempre pede para a gente aí.